Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer melhoria de prata. É um desafio bem simples, né? A única coisa que você vai ter que fazer é colocar todos os 11 jogadores nível prata, seja comum ou raro. É um desafio que você não precisa gastar nada de dinheiro. Aqui no item comprado por, pode olhar que estão todos os primeiros donos. São todos os jogadores que eu tirei no pacote. Aí uma dica que eu dou é não colocar jogadores dos países principais, né? Que é França, Espanha, Brasil, Inglaterra, Itália, por aí em diante. Porque os jogadores que você pode usar, podem usar ele em desafios futuros, né? No DME. Então, é só apertar enviar. Tá aí a nossa recompensa. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Tenho todos os DMS feitos aqui nessa playlist. Valeu, tamo junto. Bom jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri